Prazer imenso, muito feliz de estar aqui, muito feliz por esse convite, de fazer parte dessa caminhada do patrocinense. Uma equipe que vem crescendo a cada ano, que vem da terceira, da terceira para a segunda e agora a primeira. Um elenco que vem montado aí, que a gente vê muito jogador de experiência, mesclado com a galera jovem. E vamos fazer o nosso melhor aí pra mostrar que a patrocinense não veio pra ser um time pequeno que vai voltar pra segunda, jamais. A gente vai lotar, a gente vai colocar o nosso coração dentro de campo e mostrar a nossa força. Bom, você tem experiência, eu já falei do Santos, mas outras equipes importantes do futebol brasileiro. Você é um jogador de primeira divisão realmente, né? Bom, eu tive passagens aí boas, histórias maravilhosas. Futebol é assim, às vezes nós estamos grandes equipes, equipes medianas, equipes, enfim. Futebol faz parte esse alto e baixo, né? Mas estou feliz de estar aqui, oportunidade que me dão. A patrocinense, apesar de ser nova, com certeza vai ser a equipe que vai me ajudar. E eu quero voltar ainda, eu sonho com isso ainda, apesar de já não ser tão jovem. Mas acredito que será uma caminhada aí, eu e a patrocinense, que vai dar certo. E acredito muito que eu possa ainda, com a ajuda da patrocinense, pegar uma grande equipa.